Música Olá, você que mora aqui em Vilhena há algum tempo, já notou a mudança climática ao longo dos anos? Vilhena, cidade considerada clima da Amazônia, por ser o ponto de maior altitude da região norte e consequentemente com temperaturas mais agradáveis. Localizada a mais de 600 metros no alto da Chapada do Paracis, Vilhena já registrou temperaturas muito baixas no inverno. No programa de hoje você vai ver que esse clima tem mudado nos últimos anos. O desmatamento pode ter influência direta nessa mudança. Vamos mostrar as consequências do aumento da temperatura na saúde dos vilhenenses. Começa agora uma edição especial do Unir Notícias sobre o Clima. O desmatamento e a degradação florestal são atividades que emitem gases causadores do efeito estufa, sobretudo o gás carbônico, CO2, que causa mudança no clima. Rafael, você sabia que todos os anos há uma drástica redução no volume de chuva na região? Pois é, Wesley. A região do Cone Sul já está praticamente estabanizada, em virtude do desmatamento que vem ocorrendo desde a década de 1980. Uma pesquisa apontou a queda no número do desmatamento na Amazônia pela primeira vez em 5 anos. Mas a boa notícia vem acompanhada de um alerta. Grande parte do desmatamento que ocorre na nossa região está sendo feito em áreas de preservação. Wesley, você já ouviu falar que o calor é perigoso para cães e gatos? Já sim, Rafael. A hipertermia pode causar desmaios, convulsões e até a morte. A hipertermia é um dos problemas mais comuns e ao mesmo tempo mais graves para os cães e gatos durante o verão. Como eles não transpiram, a respiração é a única forma de controle da temperatura do corpo. No verão, porém, o ar quente e úmido prejudicam esse mecanismo. Resultado, o animal ofega na tentativa de intensificar a troca de calor. Se eu falar por aí que os animais mais peludos sofrem muito com o calor. E aí os donos vão e cortam pelo bem curtinho. Mas isso não pode ser muito saudável para a saúde deles. A Janete, que é veterinária, vai explicar melhor sobre isso. Janete, é verdade que não pode mesmo tosar os cachorros que têm mais peludão no calor? É, isso aí há controvérsias, né? Depende, depende da raça, depende do local onde esses animais permanecem, se é interno ou externo. Então, principalmente, depende da raça. Então, não é verdadeira afirmação, né? Então, porque isso aí tudo depende do animal que você vai tosar. Então, se for animal com pelo longo, tipo assim, um shih tzu, um lhasa, animais que vivem dentro de casa, esses devem ser tosados. Então, porque isso aí vai refrescar esses animais. Você vai tirar esse pelo, vai facilitar a baixa de temperatura. Então, vai baixar a temperatura corporal. Então, nesse caso ali, a tosa é vantajosa. Então, o animal que tem pelo e subpelo, o que acontece? É aí que começam as controvérsias. Porque entre o pelo e o subpelo formam uma camada de ar. Essa camada mantém a temperatura constante, tanto para frio como para calor. Então, segundo alguns, não devem retirar. Porque isso aí funciona mais ou menos, tipo assim, aquelas burcas que o pessoal usa, aquelas roupas, né? No deserto, que eles põem aquela roupa para proteger do sol. Então, eles não estão tudo capotados? Então, o pelo nessa situação funcionaria desse formato. Então, vai formar uma camada de ar entre o pelo e o couro e aquilo ali vai manter a temperatura constante. Agora, por exemplo, se o animal vive dentro de um apartamento. Então, nessa época, cai muito pelo, sabe? Então, nesses casos aí que ele não vai ficar no sol, pode cortar, pode fazer a tosa, sim. Então, é os animais de porte baixo que pode? E os, tipo, o border collar, por exemplo, ele também pode? Então, o border collar é um que entra aí nessa queda de braço. Uns querem tosar, outros não. Então, a quita, o rusco siberiano, o pastor alemão, sabe? Então, é golden, né? Então, são animais que uns tosam, outros não querem tosar. Então, depende do local onde esse animal vive. Porque se, por exemplo, se tosar bem baixinho e colocar ele no sol, sabe? Daí pode até provocar queimadura do sol, se ele ficar muito tempo exposto. Porque você está tirando a proteção do couro dele. Então, não é uma questão, assim, de poder ou não poder. Depende, sabe? Da onde esse animal vive. E quando não pode, assim, quais são as doenças que pode causar nele? No caso da tosa, de não tosar ou de tosar? De tosar demais. Então, no caso de tosar demais, por exemplo, você tirou todo o pelo dele. Daí você esquece ele lá no sol. Daí pode dar queimadura, pode dar hipertermia, que é subir a temperatura em excesso. E ele pode até convulsionar e virar óbito, né? Então, isso aí por causa do aumento da temperatura. Então, agora, independente, sabe? Se o animal, você esquecer ele, mesmo que ele tenha pelo, se você deixar ele no sol escaldante, também ele vai ter problema, né? Talvez essa camada de pelo e subpelo, essa camada de ar, vai proteger um pouco mais, tá? Com certeza, vai manter a temperatura dele mais constante. Mas também não é algo, assim, ideal para se fazer, tá bom? E quando é o animal que não pode ser dosado e mora em um lugar muito quente, quais são os cuidados que devem ser tomados? Então, nesses casos, normalmente, a gente coloca, se for em ambiente externo, a gente põe embaixo de uma árvore, a casinha dele, um lugar sombreado, né? Onde tem uma ventilação adequada, né? Que ele possa ficar em uma situação confortável. Então, sempre você tem que visar o ambiente, se está confortável para ele. Se não tiver, às vezes tem que estar em ambiente com o ar-condicionado ligado. Eu já conheço histórias, né? Casos ali de São Bernardo, que o canil dele tinha ar-condicionado, porque ele não suportava temperaturas altas, né? Então, cada caso é um caso. Obrigada, veterinária. É Rafael Alves para o NIR Notícias. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o NIR Notícias especial sobre clima. E depois do intervalo, tem duas reportagens mostrando a influência do desmatamento no clima e os danos que essa prática causa para a saúde das pessoas. Fique conosco. O NIR Notícias volta já! O NIR Notícias está de volta e hoje nosso programa é especial sobre o clima. Uma das causas do aumento da temperatura de Vilhena é o desmatamento que vem ocorrendo na região. Há muito tempo se fala de efeito estufa e aquecimento global, geralmente associada à emissão de gás carbônico pelos carros. Mas uma das principais causas são os desmatamentos, causados pela expansão agropecuária, crescimento urbano, aumento das queimadas, entre outros. E Vilhena vem sentindo as consequências do desmatamento. Nayara Dorigon Rodrigues é mestra em ciências ambientais e florestais e explica como o desmatamento influencia na temperatura da cidade. O desmatamento acaba por emitir um desses gases do efeito estufa, que é o dióxido de carbono. A partir do momento em que a floresta é retirada, que ela é queimada, tudo isso vira dióxido de carbono. E esse gás, ele impede que esse calor saia da terra, fazendo com que a temperatura aumente. Entretanto, não é o único fator. É um dos principais fatores? É um dos principais fatores que a gente pode considerar na nossa região. Além da natureza, o desmatamento prejudica os animais, aumenta a velocidade do vento, altera o ciclo hidrológico e atinge os rios, que podem até secar por falta da mata ciliar, podendo, inclusive, causar sua extinção. E quem sempre sentirá os efeitos finais serão as próprias pessoas. Como relata Zilda Rodrigues, moradora de Vilhena há mais de 20 anos, conta como a temperatura mudou nos últimos anos. Está bem diferente, porque com o crescimento mesmo da cidade, foi desmatando as árvores grandes nas beiradas para desenvolver a cidade. Então, o clima foi esquentando mais com o desmatamento. Porém, o desmatamento não é o único fator responsável pelo aumento da temperatura. Além dos carros, na agricultura, a preparação da terra e o uso de fertilizantes contribuem para as emissões do gás de efeito estufa. Na pecuária, o processo digestivo do gado agrava ainda mais essas emissões. A sensação térmica na cidade tem aumentado por causa dos asfaltos, das telhas e construções que concentram o calor, elevando assim a temperatura média da cidade, formando assim as chamadas ilhas de calor. A floresta traz um conforto térmico, na medida que reflete a energia solar, contribuindo, sim, para a diminuição da temperatura na cidade. Outras medidas podem ser tomadas para contribuir com o meio ambiente, como explica a Nayara. A gente tem várias atitudes que a gente pode estar tomando a nível pessoal. Bom, combustível queimado gera dióxido de carbono. Então, a gente pode optar por outros tipos de transporte, a bicicleta, se for possível, a carona amiga, todo mundo saindo em um carro só, consumo consciente, porque os aterros, eles também emitem gases de efeito estufa. Nós temos um aterro, né? Quanto mais resíduos gerados, mais gases serão lançados ao ambiente. Então, assim, a pessoa, quando ela tiver consciência daquilo que ele está consumindo, se ele realmente tem necessidade de ter aquele bem naquele momento, né? Se ele puder gerar menos quantidade de resíduos, ele também vai estar contribuindo para diminuir isso, plantar árvores, né? Apresar pela arborização da cidade, né? Então, assim, essas são todas as medidas que a gente pode estar adotando pessoalmente para diminuir as nossas próprias emissões. Pesquisas científicas apontam para o fato de que o gigantesco desmatamento acumulado já afeta o clima, aumenta a duração do período seco, reduz as chuvas totais no ano e mesmo a extinção de chuva no período seco. Altas temperaturas elevam o risco de morte cardíaca. Pesquisa feita pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo mostra que quando os termômetros ficam acima dos 24 graus, os casos de mortes por infarto, por exemplo, aumentam 11%. Uma das implicações mais inquietantes da mudança climática é o seu impacto sobre a saúde humana. De acordo com pesquisadores, os invernos mais quentes, as alterações no volume na quantidade de chuvas são fatores importantes para a proliferação de doenças transmitidas por insetos e bactérias. O Dr. Jânio Martins explica como ocorre a proliferação dessas doenças e quais são as mais comuns no período de chuva. As doenças infectocontagiosas no período da chuva são momentos em que os vírus que são causados pelos insetos, em especial os mosquitos, esses mosquitos começam a proliferar porque eles têm um ambiente favorável para a proliferação, que são as poças de água, o sistema hidráulico de alguns lugares que não são bem drenados. Então esses mosquitos crescem, multiplicam e eles são os vetores de transmissão. Aí vem a dengue, vem a zika, vem a chikungunya, são os mais comuns nessa época. Com o clima mais quente, a dispersão dos poluentes na atmosfera torna-se mais difícil, aumentando, assim, o número de doenças respiratórias. A saúde respiratória do paciente, ela está totalmente relacionada com o clima. Quando nós temos climas mais agressivos, quente, seco, isso predispõe ao aparecimento das doenças respiratórias. Principalmente as doenças que afetam nariz, vias aéreas, rinite, sinusite, são doenças muito comuns nessa época do ano e elas ocorrem em razão da umidade relativa do ar estar muito baixa e também das queimadas. Miriam tem enxaqueca e sofre com as mudanças climáticas. Para tratar das dores, faz uso apenas de medicamentos naturais. Moro em Vilhena há 12 anos e percebi a mudança climática. E com esse clima quente, agrava a enxaqueca que eu tenho, que não ocorria antes. Mas acredito que seja por desidratar muito rápido, por causa do clima seco. E não sou adepta de remédios farmacêuticos, e faço uso de remédios caseiros, que tiro aqui mesmo do meu quintal. Diferente de Miriam, Márcio utiliza apenas remédios farmacêuticos para tratar a hipertensão, que se agrava em temperaturas elevadas, tendo em vista que o clima possui forte influência no equilíbrio de sua pressão arterial. De uns tempos para cá, o clima começou a ter umas alterações, umas mudanças, muito calor, muito quente, e a pressão voltou a oscilar novamente. Então, eu voltei a ficar dependente de remédios novamente, para poder ter um controle sobre a saúde e sobre a pressão. O Dr. Jânio explica por que o clima influencia na mudança da pressão arterial. E da parte cardíaca, com a intensidade do calor, as pessoas que têm predisposição à pressão alta ficam mais agitadas, e com isso a pressão sobe. Aqueles que têm predisposição à pressão baixa, eles se sentem mais cansados, mais fadigados, e a pressão tende a baixar. E ainda, dá dicas de prevenção para evitar problemas na saúde por conta da alta temperatura. Se ele ainda não tem a doença, para evitar que venha desenvolver a doença, se hidrate bem, procure fazer as caminhadas ou as atividades físicas em momentos adequados do dia. Quando o indivíduo já tem a doença, ela simplesmente agudiza. Se ele se hidratar bem, procurar evitar se expor a esses momentos mais congestos do clima, se ele evitar se expor a esses momentos, eles não agudizam a doença. Basicamente, são essas as recomendações. Estamos chegando ao fim dessa edição especial do Unir Notícias sobre o Clima. Mas você ainda pode participar. Conte sua história para a gente lá na página da TV Unir no Facebook. Nosso programa termina aqui. Se você quiser rever essas e outras reportagens, é só acessar o nosso site, www.tv.unir.br. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho